Saudações musicais amigos, Márcio Coutre na área para mais um vídeo bônus agora para falar sobre a aplicação das quartas na escala maior, beleza? Então vamos lá, a gente viu as terças e agora você viu aí as quartas, como é que eu acho ela em uma corda, mas como é que eu vou achar essa quarta em duas cordas por exemplo? Então vamos lá, Dó, Fá, a quarta vai estar na mesma casa na corda de baixo, quarta, Dó, Fá, aqui a partir do Dó, agora aqui, Dó, Fá, vai estar uma casa para frente, na corda Sol e Si, e na corda Si e Mi também na mesma casa. Lembrando que as quartas são quase todas justas, então eu só vou ter uma exceção, então não vai ser difícil fazer a escala maior em quartas, então a partir do Dó eu vou ter o Fá, a partir do Ré eu vou ter o Sol, a partir do Mi eu vou ter o Lá e assim por diante. Então como é que vai ficar? Vamos lá, devagarzinho, vamos lá, Dó, aqui no Fá e no Si é a quarta aumentada, tá? Então estava tudo bonitinho na mesma casa, chegou no Fá e no Si, jogando para frente. Então vamos começar de novo. Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá, Fá, Si, Sol, Dó, Lá, Ré, Si, Mi, Dó, Fá, Ré, Sol, Mi, Lá. Voltando. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo das quartas, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí se você tem alguma sugestão para próximos vídeos, ou para me corrigir aí se eu falei alguma coisa ou esqueci de falar, compartilhe esse vídeo e eu te vejo num próximo vídeo. Até mais, valeu!